A parte do estudo de Jazz Fusion já vem há muitos anos, onde eu acho muito interessante a relação entre o acorde e a sua escala, a intenção que você pode dar, tanto numa harmonia, visando a sua improvisação. Então, eu acredito que é de fundamental importância, tanto para o teu desenvolvimento mecânico no braço, e também de seu desenvolvimento cerebral, porque requer muita atenção na mudança de cada acorde, né? Porque cada acorde você pode contar uma história diferente. Meu garoto, a dica é uma só. Horas e horas de estudo, prática, 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 e repetição, repetição, repetição. Não tem outra coisa. Então, a minha parceria com a Giannini ainda está rolando, né? Onde eu recebo as cordas que uso. Hoje eu estou usando encordamento 011, tanto nas minhas guitarras, algumas delas eu uso 012. A minha parceria com eles continua. A parte de workshops depende muito deles, né? Da empresa Giannini, contactar os lojistas e tudo mais, para fazer a contratação dos seus endorsers, né? Por enquanto está um pouco parado, mas quem sabe eles não se animam. Quem sabe vocês mandem um e-mail para eles lá, e quem sabe eles não atendem aí o pedido. Sobre uma filha, assim, eu tenho uma filha de 17 anos, e estou fugindo, né? É isso aí, deixa pra lá. Então lá, de patrocínio, hoje eu estou com a SK Luthier, que é uma guitarra totalmente customizada, aonde eu e o Sidney da SK desenvolvemos junto, né? Tanto madeira, braço, tampo, ferragens, captadores e tudo mais. E também com as cordas, né? A Giannini e os cabos Santo Ângelo. Sobre vídeos, isso depende muito da empresa nos contratar, né? Para estar elaborando algum vídeo, alguma coisa especial para eles. Sobre gravações de vídeos, covers ou elementos autorais, meu, eu vou deixar o meu YouTube fluir da melhor maneira possível, sem muita pressão, assim, de tenho que gravar um cover, tenho que fazer um projeto, ou uma música autoral, ou tenho que dar uma aula, ou seja, vai ser uma coisa muito light, muito descontraída, tentando ajudar as pessoas, e a gente se divertindo junto. Meu garoto, isso daí é uma coisa muito complicada. Eu acredito que você não pode desanimar, não pode tirar a tua motivação do instrumento, ou qualquer coisa que você venha fazer. Se você está desanimado com o instrumento, é porque você não está estudando muito. Eu, às vezes, como eu já domino um pouco a guitarra, eu não entro muito nesse desânimo com o instrumento, mas entro muito em desânimo relacionado à moto, porque eu quero melhorar, mas isso daí vem com o tempo. Tenha paciência que é isso aí, que melhora. No caso da guitarra, uma dica, meu, às vezes fique um dia sem tocar, meu, está desanimado? Fique um dia sem tocar, depois você vai ver quando você voltar no próximo dia, quem sabe ela te apresente novas ideias e você esteja mais motivado. Mas é isso daí, é uma coisa muito pessoal de cada um, né? E aí E aí E aí Tchau, tchau.